Há três anos a gente contava por aqui, no consultório do doutor Gustavo Caetano, a história da Adri. A Adri foi uma das pacientes, na verdade a principal paciente que a gente acompanhou lá naquela série. O sonho da Adri na época e que o doutor Gustavo realizou. Gente, é Adriana com dente. Olha, eu já comentei isso várias vezes, né? Que eu queria fazer há muito tempo, que estava nos meus planos, era algo que eu procurava e o doutor Gustavo me deu de tal confiança para poder fazer essa transformação. É natural que a gente perceba nas pessoas em geral sempre um medo de fazer alguma transformação quando tem alguma coisa na estética que incomoda. E a Adri, eu me lembro perfeitamente, ela me falando que ela queria manter as características do sorriso dela, mas melhorar esteticamente. Ela queria se enxergar com um sorriso. Eu só queria mais volume. Eu achava que tinha falta de volume no meu sorriso dos meus dentes. Eu amo o que a Adri fala, entendeu? Ela fala assim, ó, né? É italiano. Adoro. Quando eu encontro outras pessoas que eu conheço, porque eu sou comissária de voo, eu tenho rodízio muito grande de colegas e tal. Às vezes a gente não vê uma pessoa há muito tempo, a pessoa me revê. Ela fala, nossa, você está exuberante, você está feliz. Ninguém fala do meu dente. Uma vez, uma história, você estava tomando um café com um comandante, e aí eles falaram, ah, de lentes, falando de lentes. E aí ninguém comentou o que tu usava, né? Ninguém percebeu. Ninguém percebeu o que é que eu estava escutando o assunto. E eles estavam falando, falando que tinha um mal muito pesado, eles ficavam muito artificial. E eu que era que eu tomava café e ria, e ria. Quando acabou o assunto, eu falei, eles pararam, opa. Daí até eu passei o contato do doutor Gustavo, que foi muito legal. Passa a ideia de o que ela tem. Tem alguma coisa ali que ela está melhor, ela está mais feliz, sabe? Isso vai refletindo na gente, se a gente está ficando bem. Você vai caprichando mais, vai se cuidando mais. Eu lembro muito do batom vermelho, que era um desejo também. Eu sempre gostei muito de batom vermelho. E aquele dentinho piquetito, assim, não é? Qual é uma coisa legal? Aquele bocão. E as fotos, eu percebia nas fotos que eu me cuidava. A fotografia, eu ficava com aquele sorriso Monalisa, sabe? E a alma mesmo, era aquele sorriso Leila Diniz, uma gargalhada, entendeu? E eu consegui isso, eu fico mais à vontade, eu sorrio naturalmente. Falando dessa parte mais técnica agora, três anos passaram. Ela mantém exatamente o mesmo resultado. E, obviamente, o objetivo do tratamento é este, né? Eu gosto muito disso do longo prazo. Eu gosto de trabalhar com material que não envelhece ao longo dos anos. Se ela se mantiver saudável, com uma boa higienização, com a gengiva saudável, ela usa a placa de bruxismo que protege e, ao mesmo tempo, impede dos dentes se movimentarem. Uma condição. Não tem um prazo de validade. Pode dar 10, 15, 20, 30. Vai depender muito de todos esses cuidados, que, na verdade, são os cuidados que a gente deve ter com o dente natural mesmo. Exatamente, são os mesmos cuidados. Com lente ou sem lente, e a Águia está se cuidando super bem. Então, assim, ela chega e está, basicamente, como a gente entregou. Olha, pô, está ótimo. A gente vai tomar um café. Ah, quando a Águia vem, faz uma café. Faz o peixe de fofoca. E deixa. Fala outros assuntos. Fala outros assuntos. Fala outros assuntos e depois a gente vê o dente. Coisa boa que virou uma amizade. Virou uma amizade. É, eu acho que é essa tranquilidade, é isso. Eu fiquei à vontade desde o primeiro momento. Isso é muito bacana. Muito tranquilo fazer esse tratamento. Mas tem que fazer a diferença na vida da pessoa. Tipo, eu gosto do meu sorriso. Está ótimo. Perfeito? Pô, eu tenho vergonha de sorrir. Dificulta o meu conviver. Então, aí tem que atuar. Claro. Essa é a ideia. A ideia é fazer a diferença. Sempre que a gente se cuida, quando a gente se olha, seja uma academia, uma terapia, ou, no caso, dente, sabe? Eu acho que sempre fica aquela, pra mim, pelo menos, fica, poxa, por que eu não fiz antes? Se cuidar é uma delícia. Adri, adorei te encontrar. Adorei saber que esse contato continua aqui acontecendo, porque, claro, é necessário. E que bom que tu está feliz. Que bom que isso só te trouxe alegrias e a gente pôde participar um pouco disso. Que bom. Agora eu não vou te largar, porque nós vamos falar sobre outras nas nossas próximas edições. A gente se encontra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos 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 por Quintena Coelho